No Canadá, sucedem-se as mensagens em homenagem a Matthew Perry, que morreu no sábado, dia 28 de outubro. Colega de escola de Perry, Justin Rodol lamentou a morte do ator aos 54 anos, que se popularizou através da personagem Chandler da icónica série Friends. A morte de Matthew Perry é chocante e triste. Nunca esquecerei as brincadeiras que costumávamos fazer no recreio da escola e sei que as pessoas ao redor do mundo nunca esquecerão a alegria que ele lhes proporcionou. Obrigada por todas as gargalhadas, Matthew. Foste amado e a tua falta será sentida, escreveu o primeiro-ministro nas redes sociais. Perry e Trudeau estudaram juntos quando o ator tinha por volta de 10 anos e o político sete. A mãe do ator foi secretária de imprensa do pai do Premier, que à época ocupava o cargo. Durante uma entrevista em 2017, Matthew disse que ele e um colega bateram em Trudeau por terem inveja. Eu acho que ele estava a brilhar num desporto. E então batemos nele, disse o ator. E brincou. Acho que isso teve um papel no facto de ele se tornar Premier. Eu acho que ele disse, vou superar isto e tornar-me Premier. À época, Trudeau comentou a história também em tom de brincadeira. Estive a pensar um pouco sobre isso e querem saber quem nunca quis dar um soco ao Chandler. Que tal uma desforra? Filho de uma canadiana, Matthew Perry cresceu no Canadá, tendo vivido entre Ottawa, Montreal e Toronto. O ator, que confessou publicamente ter sofrido diversos episódios de dependência de drogas e álcool ao longo da vida, tornou-se famoso por interpretar a personagem Chandler Bing na série Friends, que durou 10 temporadas entre 1994 e 2004. Tom Green, comediante canadiano e americano, também prestou homenagem a Perry nas redes sociais, chamando-lhe uma história de sucesso de Ottawa. Os Ottawa Senators, por sua vez, publicaram um vídeo de Perry num jogo, dizendo-se tristes pela morte do ator, que descrevem como um dos filhos mais orgulhosos de Ottawa e o maior fã de hockey. E o perfil dos alumni da National Hockey League, no X, antigo Twitter, partilhou várias fotografias do ator. Na legenda, pode ler-se, descansa em paz, Matthew Perry, para sempre parte dos nossos corações e da nossa história do hóquei. De acordo com o TMZ, um dos primeiros sites a noticiar a morte, o corpo de Perry foi encontrado numa banheira de hidromassagem. Não terão sido encontrados vestígios de drogas ou indícios de crime, e falou-se na possibilidade de afogamento. As autoridades classificaram, entretanto, a causa da morte como inconclusiva, o que significa que é necessária uma investigação adicional para determinar o que aconteceu, algo que poderá demorar semanas.